Oi, tudo bem com vocês? Olha, vim desejar a todas e a todos vocês um ano extraordinário. Feliz 2018! Com certeza você já escutou bastante disso e desejou para muitas pessoas, não é? Uma boa intenção é sempre algo bem positivo. Mas você já está bem grandinho e sabe que só uma boa intenção não passa para criar uma nova realidade, né? Para criar uma nova realidade que nós tantos desejamos, além de boas intenções, nós precisamos de clareza e discernimento sobre as nossas escolhas e sobre as consequências daquilo que a gente escolhe fazer. A intenção é uma força que nos impulsiona para nos transformarmos. Mas o que garante o sucesso dessa transformação é o conhecimento e você saber o que está fazendo e por que está fazendo. Muita gente me conhece pelo meu trabalho e pesquisa sobre estética, alimentação e estilo de vida saudável. De fato, é o que eu tenho compartilhado ao longo dos meus 25 anos de profissão. Porém, existe um outro aspecto da saúde que sempre me interessou por ser complementar e por ser a base daquilo que faz a existência fazer sentido, gente. Que é o que nós chamamos de autoconhecimento. Compreendo que cuidar do próprio corpo é importante, identificar a melhor matéria-prima para a saúde da nossa fisiologia também, desenvolver hábitos saudáveis, evitar poluir o organismo e tudo aquilo que nos prejudica é fundamental. E faz tanto sentido que, na minha opinião, é um conhecimento que deveria ser ensinado nas escolas. Eu considero que o autoconhecimento é igualmente importante. Portanto, uma novidade que eu tenho do meu trabalho para 2018 é começar a falar sobre isso. Afinal, não adianta cultivar somente um corpo saudável e harmonioso, imune e com muita longevidade se você não se dedica a aprender quem você é, o que você quer e como fazer uso da mente para criar a realidade que te faz bem. Saúde é uma força positiva que deve se manifestar em todas as áreas da vida. Para que seja possível experimentar a verdadeira felicidade. Eu tenho me dedicado a isso ao longo de toda a minha vida e eu tenho certeza que você, se você colocar em prática todos os valores e hábitos que eu vou te ensinar na sua vida e você começar a dar os primeiros passos a partir de agora, você vai ter um ano maravilhoso. Olha, os desafios não vão deixar de surgir, mas cultivando uma saúde mental, você irá lidar com os desafios e oportunidades de uma forma melhor. É claro que sempre continuarei compartilhando com você sobre a ciência, o conhecimento sobre saúde, alimentação e estética. Afinal, esses dois lados da saúde se integram. E eu faço um convite especial para você, fazer parte da minha família. Por favor, eu quero que você me conte aqui nesse vídeo, fale através dos seus comentários o que você achou e o que você gostaria de saber, o que você acha mais interessante para a gente começar a falar. Tá bom? Olha, um ano maravilhoso para todos vocês e eu quero muito ver você ao longo de todo esse ano, compartilhando tudo aquilo que a gente coloca aqui para vocês, comentando tudo aquilo, todo o conteúdo que a gente coloca com muito carinho e, principalmente, vindo até aqui a Fisiopóloga para que a gente se conheça melhor pessoalmente, tá bom? Um grande beijo para vocês! E aí E aí E aí